Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta para mais um vídeo no canal E hoje para falar sobre a dona Nintendo Que veio nesta terça-feira, dia 6 de julho Data que este vídeo está indo para o canal Sem mais nem menos E fez um anúncio do seu novo Nintendo Switch Você pode estar se perguntando agora Pocolute, é aquele Nintendo Switch Pro Que todo mundo estava dizendo que ia sair Que ia ser anunciado na i3 Que vai ter gráficos em 4K Que vai ter ray tracing Não galera, não é bem isso que a Nintendo anunciou E óbvio que isso está gerando uma repercussão muito grande E eu vou conversar com vocês sobre isso Mas eu também quero dizer de um ponto importante Que a Nintendo anunciou para nós aqui do Brasil Pois é Olha lá, hein E vou comentar com vocês nesse vídeo também sobre esse assunto Bom, o que aconteceu, pessoas? A Nintendo veio a público hoje e anunciou o Nintendo Switch OLED Que é um novo Nintendo Switch Como o seu nome já diz A tela do modo portátil ali Do aparelho de fato Vai ser OLED agora, né? Que é uma tecnologia diferente e tudo mais E bom, galera Em resumo do resumo mesmo O que vai ter nesse novo Switch? Tela OLED Vai ter uma entrada de cabo de LAN agora Olha lá, hein? Que coisa... Um salto Vai ter um adaptador diferente para o console Para você deixar ele no modo portátil, né? Quando você quer colocar ele no suporte Não no suporte no dock Mas quando você quer deixar ele em pé Teve uma alteração Naquele gatilhozinho também Quando você puxa para trás, né? Que esse do Switch aqui é bem frágil até, né? Parece que agora eles reforçaram isso Ele vai ter a cor branca E parece que um aumento de memória É isso, galera Esse é o novo Nintendo Switch E ele vai custar 350 dólares Enquanto o Switch normal custa 299 dólares É isso, pessoas Esse é o novo Nintendo Switch Não tem melhoria de hardware Não tem 4K Não tem retracing Não tem DLSS Tem nada É isso Mudaram a tela Mudaram a cor do console Colocaram um LAN, né? Que o Switch Esse Nintendo Switch aqui Esse Nintendo Switch aqui O dock dele não tem LAN Não tem a entrada de cabo Isso pra mim sempre foi um absurdo Eu sempre achei isso um absurdo Sério É ridículo É ridículo Se você pegar o... Vai, um exemplo básico Playstation 2 tem entrada de cabo LAN Nintendo Switch não tem Então teve essas alterações, pessoal Que foram todas alterações para modo portátil Né? Se você joga no modo dock sempre Você não vai sentir isso E eu particularmente Pra mim pelo menos São alterações que não Vão impactar em nada Eu não vou trocar meu Nintendo Switch Eu não vou trocar esse modelo aqui Pra ter um modelo com Joy-Con branco Com uma tela É um pouco maior Com uma tecnologia OLED Que já tinha no PS Vita em 2012 Porque pra mim Porque pra mim Tudo que a Nintendo Tá trazendo agora Pra esse Nintendo Switch São coisas que já deveriam Tá nesse aqui Nesse Nintendo Switch aqui Já tinha que ter entrada de cabo de internet No dock desse Nintendo Switch A tela dele poderia ser um pouco maior Poderia ter uma tecnologia diferente Mas não A Nintendo vai trazer tudo isso agora Numa atualização Que claro Vai custar 350 dólares No Brasil Vocês podem esperar Esse console chegando aqui Por no mínimo 4 mil reais Ou pra cima A gente sabe como é que funciona A conversão aqui pro Brasil Então assim, pessoal Tem muita gente criticando a Nintendo Por conta desse anúncio Tem gente que gostou E tudo mais Isso é muito pessoal Eu particularmente Não vou trocar o meu Switch Eu acho que Eu tava esperando De fato Melhorias gráficas Melhorias de hardware No caso Nesse console De fato O Nintendo Switch Pro Eu acho que você pensar Que a Nintendo vai lançar agora Acho que é outubro O lançamento desse console Você pensar que ela vai trazer O Nintendo OLED agora Em outubro Pra sei lá Em março Abril Junho De 2022 Ela lançar o Nintendo Switch Pro Com melhoria de hardware Eu acho que é utopia Isso não vai acontecer Ela vai manter o hardware do Switch Por mais tempo Ela vai deixar a vida útil Desse console Por mais tempo E aí entra naquela questão A Nintendo tá fazendo certo ou não Vai muito da opinião De cada um pessoal A Nintendo tá vendendo muito Switch O Switch hoje É um dos consoles Mais vendidos do mundo Vende demais Com esse hardware aqui Com esse hardware Que muitas pessoas Consideram defasado Eu também considero Um hardware defasado É um hardware antigo Na minha opinião Já precisa de uma atualização Na minha opinião O Switch já saiu defasado Em termos de hardware Mas a gente sabe Como é que funciona a Nintendo A Nintendo já deixou De ligar pra hardware De fato Desde o Wii Que eles não focam nisso Então É aquilo Você tem o seu lado Eu pelo menos Falo que eu acho Que deveria ter uma melhoria E por isso Eu fico frustrado Em ver esse novo Nintendo Switch OLED Que pra mim São coisas que Já deveriam estar Nesse Switch São tecnologias Que quando ele saiu Já deveriam estar Implementadas Até o OLED Beleza O PS Vita Tinha e tudo mais Só que a gente sabe Que é uma tecnologia Cara Não é uma tecnologia Tão barata assim Pra ser utilizado Com muita frequência Mas pô Entrada de rede Sabe Maior armazenamento Do console A memória do Switch Interna é ridícula É ridícula Cabe nada Você compra aí Três jogos no Switch E acabou E dependendo da atualização Que você tiver Do sistema do console Vai consumir muito Então você vai ter que Comprar a expansão Também Um cartão de memória Então tudo isso Eu acho que já deveria Ter vindo no Switch Sabe Base Nesse aqui Mas a Nintendo Tá lançando Como uma atualização Claro pessoal Pra fazer um dinheiro Pra ganhar uma graninha Em cima disso Então Esse anúncio Tá rolando polêmica Na minha opinião Aquela frase clássica A Nintendo Ela impressiona Porque ela impressionou Trazendo esse anúncio Mas ela decepciona Pelo menos pra mim Foi um anúncio decepcionante Eu esperava ver algo Numa linha totalmente diferente Eu queria ver Um Switch Que chegaria ali Não com gráficos de Xbox Series X E Playstation 5 Não pessoal A Nintendo nunca vai fazer isso E a gente sabe Como é que ela funciona Mas eu queria ver Um hardware mais potente Sabe Um hardware mais forte Algo que Sei lá Fosse melhor que o PS4 Pro E o Xbox One X Ou ali no mesmo nível Pelo menos Pra ter Mais recebimento De jogos Third parties E ter Um desenvolvimento melhor De jogos da própria Nintendo Com mais gráficos E tudo mais Eu sei que a Nintendo Nunca foca Em gráficos 100% A pegada dela É sempre a questão de Fazer coisas diferentes Trazer inovações E isso eu acho Interessantíssimo Mas eu acho que é bacana Também você ter Um console Que consiga suportar jogos De outras empresas Porque imagina que legal Se o Switch conseguisse Rodar um Call of Duty Um Battlefield Dentre outros jogos Ia ser muito maneiro Muitas pessoas Iriam comprar somente o Switch Iria perder esse status De console secundário Porque hoje Muitas pessoas Que tem um Switch Tem outro console Ou tem um PC É difícil você ter só o Switch Porque você jogar Em grande maioria Jogos da Nintendo Que é o que vai Acabar rodando Que a gente sabe Que é o que mais sai E os outros jogos Não acabam saindo Então imagina que legal Se tivesse essa atualização Sabe Eu espero que Aconteça no futuro Mas não sei Não sei Eu não acho que esse Switch Pro Vai chegar Sei lá pessoal Nos próximos 2, 3 anos Eu não vejo esse console Sendo lançado Ainda mais com o lançamento Desse OLED agora Entende? Então é isso Tá aí o novo lançamento Esse é o novo Nintendo Switch Fazer o que? Eu Pra mim Não vou trocar Não tenho interesse Em comprar mesmo Ainda mais pelos valores Que vão chegar no Brasil A gente sabe como é que Funciona aqui O Switch hoje no Brasil Custa aí 2.500 2.600 reais Essa versão aqui O outro vai chegar por 4.000 No mínimo É o valor que Eu imagino Então é isso pessoal E como eu falei pra vocês Outra questão importante Que a gente não fala Não só critica Tem que elogiar também Quando tem que elogiar A gente elogia E eu sempre faço isso aqui no canal Sempre que tem alguma coisa que Eu acho que tem que criticar Eu trago pra vocês Independente da empresa Independente da marca E quando tem que elogiar Eu elogio Eu critiquei a Nintendo no canal No comecinho do mês Falando sobre a questão Da localização Que eles estão no Brasil E tudo mais E o novo Pokémon Que vai ser lançado no ano que vem No comecinho do ano que vem Não vai ter legendas Na PTBR Porém pessoal Foi confirmado Pela Nintendo Brasil Que o novo Mario Party Ele vai vir legendado Vai vir legendado Em português do Brasil Ah Finalmente Finalmente galera Finalmente Teremos um jogo da Nintendo Localizado Pra português do Brasil O Mario Party O Mario Party Está oficialmente Confirmado E eu pelo menos Fico muito feliz Com essa notícia Eu espero que seja O primeiro anúncio Da Nintendo De vários outros Que ela traga O Zelda Breath of the Wild 2 Também legendado Em português do Brasil Que o Pokémon Que vai ser lançado No comecinho do ano Venha legendado também Seria muito legal Muito bacana Então que bom Que a Nintendo Deu esse olhar Eu sei que Isso pessoal Pra muitas pessoas É falar Poco loot É o mínimo Está legendando o jogo A gente tem que dublar Eu sei que vai ter gente Falando isso Entendo Porque você olha Pra concorrência Você pega a Sony A Microsoft Dentre outras empresas Third parties Activision Ubisoft EA também Eles dublam Os seus jogos Tem vários jogos Que já são dublados E a Nintendo Está legendando O seu jogo Agora Então eu sei Que é um passo Muito atrás Mas é um passo Pessoal É alguma coisa Então eu entendo Obrigado Obrigado Por ter ouvido A comunidade A comunidade Aqui no Brasil Que se juntou Levantou o hashtag Fez várias publicações E que bom Que a Nintendo De certa forma Ouviu a gente E vai legendar O Mario Party Eu sei que pra muitos Isso é nada Mas pra mim Isso é muito Sério É muito É um passo inicial Eu espero que seja O primeiro passo Pra vários outros jogos Chegarem legendados Aqui no Brasil Então Nintendo Nesse sentido Parabéns Parabéns pra vocês Que bom que vocês Ouviram Reconheceram Nintendo Brasil também Que certamente Tá envolvida nisso Parabéns Que seja o primeiro E tragam vários outros Isso é importante Pra nós aqui É importante Pro mercado nacional Pra desenvolver A marca dentro do Brasil Mais pessoas vão comprar Muitas pessoas Deixam de comprar o jogo Você não tem legenda Eu sei que muitas Tem algumas pessoas Que acham que isso é ilusório Que não A pessoa vai comprar Vai se virar Não galera Muita gente não compra E ponto final E se tiver legenda As pessoas compram Como forma de reconhecimento Eu vejo isso acontecendo Eu vejo isso Vários exemplos De pessoas que compram o jogo E falam Pocolute Comprei o jogo lá Porque o Divinity 2 Que vai ter legenda agora Em português do Brasil Depois de anos Recebi várias mensagens Pocolute Que massa Vou comprar o jogo finalmente Então isso é importante galera E que bom que a Nintendo Tá fazendo isso Tá muitos e muitos anos atrasada Tá Mas tá fazendo Começou Deu o start Deu o primeiro passo Então isso é o que importa Então Tá aqui pessoal Aí as últimas informações Da Nintendo Com o Nintendo Switch OLED Qual é a sua opinião Sobre esse console aí Vai comprar Você vai trocar o seu Switch Nesse Switch novo Eu não vou Confesso Não tenho interesse nenhum Então Fala aí a sua opinião E mais uma vez Nintendo Obrigado por lhe ajudar O Mario Party Que seja o primeiro E também comenta aí A sua opinião Sobre esse assunto Certinho? No mais é isso pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Pra todo mundo Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E sia Tchau Tchau